o que pessoal preparei essa madeira aqui ó um pedaço de madeira de embuia é ele tem aproximadamente um e meio por um e meio de espessura né que seria 15 milímetros 15 por 15 e aqui eu lixei ele ali na lixadeira deixei ele arredondado para fazer o farolzinho aqui você observa que tem como se fosse um anelzinho né e aí tem essa parte branca do farol que é encaixada lá dentro são feitos com duas madeiras ok então a gente vai fazer essa parte escura aí ó aqui pessoal vou usar esses dois formão que eu sempre uso né aqui eu vou testar aqui no caso vou dar um passo aqui né para ele ficar certinho depois a gente vai trabalhar ele aqui ó aqui agora pessoal nós vamos acertar aqui ó e fazer uma espécie de uma cava né aqui na ponta da madeira aqui ae 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só pessoal, preparando a outra pecinha do farol, agora nós vamos cortar aqui, preparar e cortar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.